Ok, aquilo que eu estava a dizer, quero que toda a gente, agora já está, perfeito, então eu hoje venho vos falar aqui sobre, só para ficar gravado, sobre o porquê agora, ok, e a primeira coisa que eu vos quero perguntar, eu quero que toda a gente, toda a gente me escreva no chat se tem a sua meta até ao final do ano, uma meta pelo menos de um ano, ok, não digo mais, mas quero que vocês me digam se já tem. E quem não tem, não é agora que eu vou fazer, mas no final desta formação, no final desta formação, escreva a tua meta, escreva a tua meta até ao final do ano, escreva a tua meta daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco, desenha a tua vida, desenha a vida que tu queres viver, ok? Só que tu tens que ser detalhista, não é, a minha meta, ah não, eu quero dinheiro, perfeito, dinheiro todos temos, dinheiro todos temos, não, não, eu quero mais dinheiro, perfeito, pega mais um dólar. Não, tu tens que ser específico, escreve, eu, eu, o teu nome, sou feliz e grato agora que eu ganho isto, em dezembro de 2022. Escreve a tua meta e ponha a tua meta num lugar que todos os dias, todos os dias tu olhes para a tua meta, todos os dias tu recorda-te porquê que faz este negócio, todos os dias. Porque nem todos os dias tu vais acordar motivado, vai haver dias que tu não vais acordar motivado, só que se tu tiveres, se tu tiveres o teu porquê, a tua meta, sempre, constantemente, olhar para ela, tu vais-te poupar muitas desculpas. Tu quando tiveres a dar desculpas, vais olhar para a tua meta e vais dizer assim, não, hoje não, hoje eu vou continuar, sempre assim, sempre assim, ok? Isso é específico, se queres uma casa até ao final do ano, escreve de que cor é que queres a casa, o que é que ela tem, o que é que ela não tem, ok? E uma coisa muito importante, sempre metas são positivas, ok? Uma meta, eu não quero ficar doente, não é uma meta, ok? Se vocês quiserem falar isso, digam, eu sou saudável. Nunca, uma meta nunca é negativa, ok? Uma meta nunca é negativa, senão tu vais focar nessa coisa negativa e o que tu queres é o lado positivo. Então, se tu não tens meta, faz-te um favor a ti próprio e no final desta formação escreve a tua meta ou as tuas metas, ok? Como o Michael Hutchison diz, as tuas metas que sejam cada vez menos e maiores, ok? Menos e maiores. Se tu achas ou todas as tuas metas que tu estás a pensar agora na tua cabeça, o meu conselho é que tu tripliques ou quadripliques esse valor. Se tu meteste uma meta financeira, faz vezes três, ok? Porque o problema, já diz Les Brown, o problema não é quando uma pessoa aponta demasiado alta, uma meta demasiado alta e falha. O problema das pessoas é que põem uma meta demasiado baixa e acertam, ok? Então, aponta para cima. É como aquele provérbio. Aponta para a lua. Se falhaste, tu vais estar nas estrelas. E esse é o significado de uma meta, ok? Esse é o problema. Você diz aqui, Jó, e fica-me feliz. Esse é o problema. Ok? Porque aceitam o mínimo. Nós não podemos aceitar o mínimo. Depois, conceito de riqueza. Ou seja, o que é que eu vos quero trazer aqui hoje? Eu hoje quero vos trazer um pouco de consciência daquilo que é riqueza. Daquilo, o porquê que nós fazemos este negócio. Ok? Porque não é só, só, só por dinheiro. E vocês vão entender isso. Ok? Eu quero vos perguntar, o que é que é riqueza? Será que as pessoas sabem aqui o que é que é riqueza? Alguém me sabe dizer o que é que é riqueza? Assim, rápido. Assim, em duas, três palavras. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero ser rico. Mas o que é que significa ser rico? Será que ser rico é ter muito dinheiro? Liberdade. Vida equilibrada é riqueza. Ok. O verdadeiro conceito de riqueza, segundo Robert Kiyosaki, a riqueza é medida em meses. É a quantidade de meses que uma pessoa consegue sobreviver com o seu estilo de vida atual. Ok? Que o seu custo de vida atual, sem entrar mais cashflow, sem entrar mais dinheiro. Ok? Isso é o significado de riqueza. É quantos meses tu consegues sobreviver se a partir de hoje tu não ganhasses mais dinheiro. Ok? Façam essa questão. Não me precisam de responder. Mas faz esta questão. Imagina que tu a partir de hoje não recebes mais dinheiro. Quantos meses é que tu consegues sobreviver? Quantos meses, com o dinheiro que tens no banco, é que consegues te manter? Ok? Isso é o significado de riqueza. Ou seja, imaginemos que um custo médio de vida, um custo de vida mensal, são 2 mil dólares. Ok? Se alguém aqui, está a achar que 2 mil dólares é muito para um custo de vida, deixa-me dizer-vos. A estatística diz que, pelo menos em Portugal, para um casal é de 1.500 a 2.500 euros, um custo de vida. Ok? 2 mil dólares, por um custo de vida mensal, não é nada para uma família. Ok? Isto está a dizer para um casal. Imagina quando tem filhos. Ok? Se uma pessoa tem 1 milhão de dólares no banco, uma pessoa se considera milionária, ok? Ele consegue viver 500 meses, se o custo de vida dele é de 2 mil dólares por mês. Ok? Ou seja, ele vai conseguir viver 40 anos. Isto, se não houver mais inflação, ok? Se tudo continuar como está, se não houver nenhum problema de saúde, se nunca bater com o carro, se nunca tiver nenhum problema que tenha que gastar mais dinheiro. Ok? Outros exemplos. Imaginemos que o custo de vida não é 2, mas é 4. E uma pessoa se considera milionária. Ok? 4 mil dólares, provavelmente já começas a conseguir viver em quase todos os países do mundo. Ok? Isto quer dizer que tu podes viver 250 meses que são 20 anos. Ok? Ou se um custo de vida são mais de 5 mil, ok? 5 mil, que já dá para começar a viver nos Estados Unidos, ok? Nos Estados Unidos provavelmente nem 5 mil dá. Se no banco tu és considerado milionário, tu vais viver 200 meses que são 12 anos. Ok? E isto é uma pessoa que se considera milionária. Cada vez mais, cada vez mais nós vemos que as coisas estão mais caras. O significado de ser milionário, cada vez mais é normal. Ok? E nós estamos a fazer a contra para os milhões. Agora, respondam-me a isto. Imaginem a maior parte das pessoas do mundo que vivem com o salário mínimo de cada país. Em Portugal o salário mínimo são 700 euros. Eu estou a arredondar para cima. Ok? Se nós precisamos 40 anos a receber 2 mil dólares para fazer 1 milhão, ok? Fazendo a conta inversa. Se uma pessoa ganha 800, ele vai precisar mais de 80 anos para ter 1 milhão na conta. Ok? E isto, repito, se não houver problemas de saúde, se não houver muitos filhos, porque nós sabemos que tudo conta, faculdades. Carros, casas, tudo. Cada vez mais o custo de vida está mais caro. Se nós formos ver, o custo de vida é o dobro ou mais do que há 20 anos atrás. Só que as pessoas não ganham o dobro. As pessoas ganham o mesmo ou mais um pouco. Em Portugal todos os anos o salário mínimo cresce 40 euros. Só que tudo o resto também sobe o preço. da gasolina, das compras, do supermercado, tudo só. As pessoas acham que recebem mais, mas no final das contas elas têm menos poder de compra. Porquê? Por causa da inflação. E isto dá para ver em todo o lado. Em casas, na gasolina, nos carros, nos supermercados, em todo o lado. Cada vez que recebem mais, mas no final das contas elas têm menos poder de compra. em jogos, mas no final das contas não. Obrigado. Alô? Conseguem-me ouvir, equipa? Equipa, já me conseguem ouvir? Sim, perfeito. Voltei, eu estava-me aqui a rir com os vossos comentários. Ou seja, isso vê-se em todo lado. Aquilo que nós conseguiríamos comprar há 20 anos atrás com mil dólares, já não conseguimos comprar hoje em dia com mil dólares. Tudo está mais caro. E isto nunca vai parar. Ou nós achamos que as casas estão cada vez mais caras e vão baixar. Não. A gasolina, igual. Os carros, igual. Espere um bocado. Igual. Cada vez mais a vida está mais cara. Hoje em dia, em Portugal, o salário mínimo são 700. O casal, se quiser comprar um T2, que é uma casa, um apartamento com dois quartos, mesmo que não seja no centro da cidade, não aluga por menos de 700, 800 euros. Muito mais que o ordenado mínimo. Olhem a loucura. Como é que as pessoas conseguem viver hoje em dia? Ok? E isto quer dizer o quê? Que a solução não está em viver com menos. A solução não está em viver com menos. Às vezes as pessoas recebem o ordenado mínimo e julgam que conseguem viver apenas com o ordenado mínimo. Mas a solução não está aí. Porque se as coisas estão cada vez mais caras, é cada vez mais difícil economizar. Ou seja, onde é que está a solução? A solução está em ganhar mais. A solução está em ter mais dinheiro a entrar. Mais dinheiro a entrar para casa. Ok? Ou seja, isto para quê? Estão vocês a perguntarem. Ok? Para que é isto, Pedro? Para que é isto? Para que é trazer este assunto? Para que é trazer este assunto? Para saber aquilo que nós vendemos. Para saber aquilo que nós vendemos, equipa. Porquê? Porque nós temos um clube sim para viajar. É fantástico. Porquê que vocês acham que outras empresas, ok? De multinível, todas elas, se tu bates um X patamar, ok? Recebes uma viagem. Porquê marketing? Toda a gente gosta de viajar. Toda a gente gosta de viajar. As pessoas não compram aquilo que tu vendes, elas compram o teu estilo de vida. É fantástico o marketing. Nós vamos viajar para fazer marketing? Porque isso impacta as pessoas. Ser pago para viajar impacta. Mas porquê que nós fazemos este negócio? Nós fazemos este negócio por liberdade. Para poder receber mais do que aquilo que estávamos a receber antes. E isso é muito importante. Saber aquilo que nós vendemos. Nós vendemos a forma certa de dar certo neste negócio. A fórmula certa de ser profissional do Network Marketing. De poder viver o Network Marketing. De poder ganhar 4, 5, 10, 15, 20, 100 mil dólares por mês. Para ser livres. Para não estar a depender dos outros. Para não estar a depender de um Estado. Para não estar a depender de um patrão. É por isso que nós fazemos este negócio. Por isso é que eu estava a dizer no início. A mim o que me dá medo é não fazer este negócio de forma séria. Isso é o que me dá medo. Ou alguém acha que eu, o João, o António, a Alba, a Mariana. Todas as pessoas que estão a vir para o Brasil por causa do evento. Vimos para viajar. Vimos apenas para conhecer o Brasil. Não. Vimos pelo negócio. Vimos pelo negócio. Todos nós estávamos mais confortáveis em casa. Hoje é dia de São João em Portugal. Em casa. Toda a gente em casa a festejar. Mas nós estamos aqui. A dar uma formação. Essa é a realidade. Porquê? Pelo negócio. E é importante quando nós vamos falar com as outras pessoas. De ter essa noção. Que aquilo que as pessoas procuram lá fora. Aquilo que as pessoas procuram lá fora. É uma oportunidade para mudar as suas vidas. Para mudar as suas vidas. Para ganhar mais. Porque a mim o que me dá receio. é imaginem que vocês não dão certo neste negócio. E têm de passar 40 anos. Ou mais ou menos. A fazer aquilo que faziam antes. Para sempre. De não terem opção. Meu Deus do céu. Isso é que me dá medo a mim. Isso é que me dá receio aqui. Ok? Então é para isso que eu estrago. Esta conversa. Por isso é que eu quero que vocês tenham noção. Que cada vez mais. Apenas depender de um trabalho. Apenas depender de um salário. Não é seguro daqui para a frente. Não é seguro. Porque quem depende apenas disso. Nunca vai ser livre. Vai sempre depender disso. Se eles chovem. Nós aceitamos. Se eles descem. Nós aceitamos. E não pode ser assim. Ok? E agora. Às vezes as pessoas. Têm a oportunidade de ir em cruz nas mãos. E decidem abrandar. E decidem esperar. E decidem ir ver se noutros lados é melhor. Estão à espera. Que sejam as outras pessoas. Ou que sejam as outras oportunidades. Estão sempre à espera do externo. Que lhes deu o sucesso. Mas este negócio. É um negócio. Que tu primeiro. Tens que ter um sucesso interno. Para conseguir ter um sucesso externo. Ok? Todo negócio do mundo. Dá certo. Quando é bem feito. Ok? Não me levem que. Não. Qualquer negócio do mundo. Dá certo. Se for bem feito. Ok? Mas eu quero que vocês tenham crença. Na empresa. Que vocês têm nas mãos. Ok? Eu quero que vocês tenham. A certeza absoluta. Do negócio. Que vocês têm nas mãos. Porque é um negócio. Diferenciado. Quando o António diz. Quem é uma empresa. Que em 50 anos aparece suma. Ele não está a brincar. Eu agora vou-vos mostrar porquê. Ok? Porque eu agora. Vou-vos fazer uma mera comparação. Daquilo que nós temos que fazer. Numa empresa. De multinível de produto. Ok? E apenas. Porque é. Tem uma parte tradicional. Tem uma parte de armazenamento. De transporte. Tudo. É normal. É super bem assim. Só que eu quero-vos mostrar. A diferença. Para engruz. Ok? E primeiro. Uma empresa de produto. Ok? Normalmente. Normalmente. Para que tu ganhes. Para que uma pessoa ganhe. No plano de compensação. 130 mil dólares por mês. Ok? Eu faço aqui os 130. Para comparar com o bordo. Que eu vou mostrar a seguir. Para que tu ganhes. 130 mil dólares por mês. Tu tens de faturar. A empresa. Ok? A tua organização. Tem de faturar. A empresa. De 6 a 9 milhões de dólares. Ok? Para que tu ganhes. 130 mil. Tu tens de faturar. 6 a 9 milhões. Ok? Isto quer dizer que tu vais ganhar cerca de 1,5 a 2% daquilo que tu faturas. Ok? Porquê? Porque a empresa tem muitos custos. A empresa tem custo a produzir. A transportar. A armazenar. No plano de compensação. A empresa tem de lucrar. A empresa tem de continuar a funcionar. Ok? Ou seja. Não é porque elas são más. Nada disso. Elas são muito boas. Ok? Só que. Tem uma parte tradicional ainda. Não é tudo no digital. Eu agora quero-vos mostrar. aquilo que vocês precisam de fazer para ter o mesmo resultado no negócio que vocês têm nas mãos. Se vocês, para ganharem 130 mil dólares por mês com a encruz, que é o bordo, vocês têm de faturar 550 dólares. É como se fosse 6 a 10 menos. Como se fosse menos 6 a 10 vezes o trabalho necessário. Ok? A encruz paga de 15 a 20% daquilo. Tipo. Alô equipa, conseguem-me ouvir? É estranho, eu tenho internet, a internet não está a falhar em casa, mas está aqui a dar, Dario, toda a gente me consegue ouvir? Sim? É, eu acho que é pesada a informação, mas para que vocês vejam, se nós formos comparar, olhem bem, olhem bem aquilo, a diferença que nós precisamos de fazer para ganhar o mesmo, olhem o negócio que nós temos nas mãos, ok? Ok? Imaginem, o normal, o normal do Network Marketing é a empresa de produto, isto é o normal, eu quero que vocês entendam isso, isto é o normal, não é que seja mau, é o normal. Em Cruz é super diferenciada, super diferenciada, nós temos um negócio de ouro nas mãos, ok? E porquê que em Cruz consegue fazer isso? Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês conheçam o negócio, eu quero que vocês entendam o negócio. Quem entende este negócio, meu Deus do céu, é que o respeito pelo Michael Hutchison, pelo Franco Dina, sobe 300 mil por cento quando vocês entendem o negócio que vocês têm nas mãos, ok? Em Cruz, ela é uma atacadista, eu quero que vocês entendam isto, ok? O tempo ocioso dos cruzeiros, eu vou falar dos cruzeiros para ser mais simples, todos os cruzeiros do mundo sabem que nunca conseguem encher, ou seja, a companhia MSC, a Carnival Costa, etc, qualquer companhia sabe que ela sozinha não consegue encher todos os cruzeiros, ok? Elas sabem que uma parte, uma percentagem das cabines nunca vão conseguir vender, isso chama-se tempo ocioso, ok? O que é que as companhias fazem? Elas pegam nesse tempo ocioso, nessas cabines e vendem em peques às agências de viagem. As agências de viagem compram barato, revendem a um preço de tabela e ganham uma percentagem no meio, ok? Agora, o que é que em Cruzes faz? Em Cruzes, ela tem mais de 200 mil pessoas ativas no negócio, ou seja, elas chegam às companhias cruzeiro e, vou dar um mero exemplo, nós temos 200 mil pessoas a poupar todos os dias, todos os meses, 100 dólares por mês para viajar, ok? Eu não quero comprar um peque, eu quero comprar milhares de peques, muitos peques, com tempo de antecedência. Se vocês forem ao booking da em Cruzes, vocês têm cruzeiros para 2022, para 2023? A em Cruzes compra algo que já é mais barato, em grande quantidade, com muito tempo de antecedência. Há cabines que podem custar muito caro e a em Cruzes consegue um preço muito inferior. E depois revende, tal e igual como as outras, e ganha a percentagem no meio. E ela só se preocupa com duas coisas, em manter a empresa ativa e apagar o plano de compensação. A em Cruzes não se preocupa em construir nada, em transportar nada, em armazenar nada, ok? E isso tem muitos menos custos. Por isso é que a em Cruzes te consegue pagar muito mais consoante aquilo que tu faturas. A em Cruzes é uma em um milhão. E aí, pô. São 65 mil empresas no mundo de network marketing, de venda direta, e a em Cruzes é um em um milhão. Acreditem. Nós temos aqui um negócio para ficar para sempre. Para ficar para sempre. Ok? E isso é importante que todos nós tenhamos isto na cabeça. Que quando nós falamos sobre este negócio, eu adoro quando as pessoas me perguntam mas como é que a em Cruzes ganha dinheiro? Uns viajam por menos, outros dragazes e outros são pagos. Como é que a em Cruzes ganha dinheiro? Eu adoro quando as pessoas me fazem essa pergunta. Porque eu tenho que explicar isto. E quando eu explico isto, as pessoas ficam, meu Deus do céu, quem me dera ter sido eu a lembrar-me disso. Porquê? Porque é um negócio fantástico. É um negócio fora da curva. Fora da curva. Ok? Tu tens o negócio, tens o melhor negócio do mundo das mãos, para ganhar tudo aquilo que tu quiseste. E estás à espera de quê para levá-lo a sério? Estás à espera de quê para levar como um negócio. Sabem porquê que as pessoas... Sabem porquê que nós não registramos tantas pessoas diretamente? Sabes? Porquê que nós não levamos o negócio tão a sério? Porque nós às vezes não levamos o negócio a sério. Porque nós às vezes não sabemos defender o nosso negócio. Não defendemos. Ok? Se eu tivesse um restaurante, às vezes as pessoas, eu tenho algumas pessoas da equipe, isso vai acontecer sempre, que dizem-me assim, ah, este mês não dá jeito pagar a fatura ou etc. Ok? Eu vou-vos dizer. Uma pessoa que não está disposta no seu negócio próprio a investir 100 dólares por mês durante um período de tempo até se tornar profissional, nunca vai ter sucesso neste negócio. Quando uma pessoa me diz isso, eu já sei daquilo que vem. Eu já sei. Eu já sei. Porque se eu tivesse um restaurante, ok? Se eu tivesse um restaurante, se eu tivesse, se eu tivesse investido 200, 250, 100 mil, aquilo que seja, para ter um negócio próprio, para ter um restaurante, eu não me iria dar ao luxo dizer, ah, este mês não vou pagar a água, este mês não vou pagar a luz e este mês também não vou pagar a empregados. Não me apetece. Vou pagar no próximo. Acham que isso iria ser possível? Não iria ser possível. Não iria ser possível. Às vezes o problema deste negócio é porque é tão barato. Nós temos um negócio de graça. Tudo aquilo que nós investimos é para viajar. E é como o João diz, nunca vai ter sucesso em nada. Porque como tu fazes uma coisa, tu fazes tudo. Fazer este negócio, fazer este negócio, eu no início, equipam, eu no início, e sei que o João também, sei que provavelmente quase toda a gente, porque só a minoria, só a minoria é que realmente leva o negócio mesmo a sério no início e consegue fechar o xingue, etc. Eu no início também tive de pagar uns meses. O João nunca, nunca me precisou de falar isso. Nunca precisou de me dizer, olha, este dia. Nunca. Porquê? Porque não é o negócio dele. É o meu. É o meu negócio. Ok? E isso é a coisa mais importante. Se tu levas este negócio, se tu estás aqui para levar este negócio a sério, ok? E ninguém, ninguém precisa de falar disso. Porquê? Porque é o custo do teu negócio. É o custo, é o preço a pagar para a vida que tu queres viver. Ok? E eu agora tenho aqui uma pergunta. E esta pergunta arrasou comigo. O António mandou-me um áudio sobre uma pergunta que ele fez num fechamento e disse, meu Deus do céu, eu acho que vou começar a usar isso todos os fechamentos. Todos os fechamentos. Toda a gente me consegue ouvir. Está aqui a Lisângela a dizer que não. Conseguem-me ouvir? E que bom. Sim? Perfeito. Eu quero que me respondam. Qual é que é o custo da tua liberdade? Equipa, escrevam-me. Qual é que é o custo da tua liberdade? Quanto é que tu queres ganhar com este negócio para ser livre? Para não depender de ninguém? Para se tens um emprego para deixar o emprego? Quanto é que tu precisas de ganhar? O João disse um bilhão. É o custo da liberdade dele. Perfeito, meu irmão. Mas quero que me digam. Quero que me digam, equipe. Qual é que é o custo da tua liberdade? Eu vou ajudar. Ok? Quanto é que custa a tua liberdade? 450 dólares por mês, que é um diretor de marketing. 1.500 dólares por mês, que é um sênior. 4.000, que é um regional. 7.500, que é um nacional. Qual é que é o patamar que te dá a liberdade? Escreva-me. Escreva-me no chat. Eu quero saber. Eu quero saber. Qual é que é? Sejam honestos, ok? Não digam, não é sejam honestos, mas sejam aqui realistas, ok? Para ser livre, quanto é que tu precisas de ganhar por mês? Lena, eu sei, eu sei e Ruben, que com bordo nós todos sejamos livres, mas para ser livre, quanto é que tu precisas de ganhar por mês? Ok? O Bruno está aqui a dizer 15.000, que é internacional. A Marra está a dizer que é nacional. Perfeito. Ok? Eu tenho a certeza que bordo todos sejamos livres, mas antes sim, ok? Alguém que diga aí a Luísa Ângela para sair e voltar a entrar na chamada, por favor. Nacional, 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 internacional, diz a Patrícia. Perfeito. Ok? Ou seja, eu agora vou-vos dar uma coisa. Ok? Decora o patamar que tu disseste. E eu agora vou-te dizer uma coisa. Muita gente aqui disse que queria ganhar 7.500 para ser livre. Ok? E há uma estatística, há uma estatística, equipa, que diz que se tu registras 10 diretos, tu vais ser diretor de marketing com o tempo. Se tu registras 15, tu vais ser sênior. Se tu registras 20, tu vais ser regional com o tempo. Se tu registras 25, tu vais ser nacional com o tempo. Se tu registras 30, vais ser internacional, 40, executivo. 100, vais ser board of director. Ok? Isso tudo está aqui. Quem vai ao Porto, ao Leadership 2.0, está aqui. E agora deixa-me perguntar. Vou ver aqui uma pessoa que me disse. Ok? Aqui o Bruno. O Bruno diz que vai ser totalmente livre quando ganhar 15. Quando ele for internacional. Bruno, deixa-me perguntar. Quanto tempo é que tu demoras a registrar 30 sócios-membros direitos? A NETI diz que quer ganhar 20. NETI, quanto tempo é que demoras a registrar 30 sócios-membros direitos? Muita gente me diz 7.500. Quanto tempo é que tu demoras a registrar 25 diretos sócios-membros? É que é só isto, equipa. Queres ganhar 4.000 dólares para sempre com este negócio? Ok? Queres ser livre com 4.000 dólares por mês? Quanto tempo é que demoras a registrar 20? Ganhar isso por mês está depois de tu registrar 20 sócios-membros direitos neste negócio? É que é só isto. É só isto. Quem quer ser nacional são 500. Mas tu não precisas registrar 500. Só precisas registrar 25. E ajudá-los. Fazendo um 20 em 30. Um, dois, três. Aquilo que seja. Mas se nós estamos dispostos, equipa, se nós estamos dispostos a trabalhar 40 anos num emprego para ganhar uma porcaria de uma reforma ou de uma aposentadoria que nem sabemos se vamos ter, como é que nós não estamos dispostos a registrar 100 direitos neste negócio? Como? É que tudo são decisões. Nós podemos tomar a decisão de registrar 100 direitos sócios-membros neste negócio ou podemos tomar a decisão de esperar pela reforma? Que eu não acredito nela. Eu prefiro criá-la agora. Nós podemos todos construir a nossa reforma. Agora. Agora. Não precisamos de 40 anos para registrar 100. Não precisamos de 40 para registrar 40. E isto é incrível. Isto é incrível. Decora isto. Decora isto. Se tu queres ser nacional, mete 25 sócios-membros direitos. E não pares. Não pares. Nunca. Até isso acontecer. Porque a vida que está depois disso, a vida que está depois disso merece tudo. Merece que tu faças qualquer coisa para isso acontecer. Tenha certeza absoluta. Porque se não for isso, vai ser o quê? Se não for para dar certo neste negócio, vai ser o quê? Na nossa vida. Eu pelo menos penso assim. Eu não quero descobrir. A única coisa que eu quero descobrir é o que é que vai acontecer na minha vida se eu nunca desistir. Isso é o que eu quero descobrir. E é o que eu vou descobrir. Ok? E espero descobrir com todos vocês. Ou seja, para de esperar pela motivação e apenas faz. Faz. O momento é agora. O momento não é daqui a dois anos. Em cruz está no momento que é o momento do ouro. Que ninguém conhece. Se tu saís à rua e perguntares a 100 pessoas, aleatoriamente se conhecem em cruzes, eu duvido que mais de 5 saibam. Provavelmente nenhuma sabe. Provavelmente nenhuma sabe. Se tu saís à rua e se tu falas outros nomes de outras empresas, toda a gente conhece. Há empresas que a 100 vão conhecer. O momento que nós temos de em cruzes não vai acontecer mais. O momento em que nós estamos, mais ninguém vai ter essa oportunidade. As pessoas que entrarem daqui a 3, 4, 5 anos não vão ter a oportunidade que nós temos agora. E nós ou agarramos ou alguém vai agarrar por nós. Porque em cruzes vai ser lançada e vai em todo o mundo. Em todo o mundo. E eu vou me certificar disso. Acreditem em mim. Ok? Ou seja, isto aqui é algo que eu tenho. E eu tenho em Portugal isto. Ok? Eu isto tenho, assim, na parede, atrás do computador. Ok? Atrás do computador. E eu tenho esta parede. Eu tenho lá isto. Ok? Tenho a minha fotografia de bordo. 120 direitos sócios-membros no meu negócio, no back-office. E a palavra agora. Sempre, todos os dias que eu me sento no computador, eu tenho de ver isto à minha frente. Se vocês tivessem a noção de quantas vezes eu olhar para isto, eu olhar para isto, tirei desculpas, de, ah, não me apetece, não tenho paciência. Olhar para isto, equipa. Dizer, não, é agora. Não é amanhã. Um dia ouvi o António, em Barcelona, a dizer o seguinte. Fazer amanhã é tudo aquilo, é todas as coisas, ele disse em espanhol, mas eu vou tentar traduzir, todas as coisas que tu metes numa gaveta e nunca vais fazer. Aquilo que tu deixas para amanhã é tudo aquilo que tu metes numa gaveta para nunca fazer. O momento para fazer aquilo que tu queres não é amanhã, não é depois, é agora. Tens que mandar sempre, sem mensagens, não faças amanhã, faz agora. Tenho que responder a toda a gente o WhatsApp, agora. Tenho que ligar a toda a gente da minha equipa, agora, não é amanhã. É, são três da manhã, é como o João Reis. Faz café, lava a cara e põe-te à frente do computador. Esse é o momento, ok? Guiba, para terminar, eu sei, eu sei, muita gente que pelo menos faz parte da nossa equipe, vamos ter vários eventos, vamos ter eventos no Rio de Janeiro, vamos ter eventos em Portugal, vamos ter eventos aqui em São Paulo, vamos ter eventos em Luanda. Não vai parar, ok? Vai aos grupos e não percas um evento. Não percas o evento, não percas a oportunidade de te poder juntar, de juntar com pessoas de mente aberta, com pessoas que querem mais da sua vida e sugar, sugar essa energia para ti. Não percas isso, não percas essa oportunidade. Guiba, dia, dia 24 de julho, nós vamos ter o nosso segundo evento da Tour Leadership 2.0, com o nosso grande António, com a nossa Alba. Eu tenho aqui sempre, este caderno não vai sair da minha beira, nunca na minha vida, ok? Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu vou aqui ver, ok? Tenho aqui todas as respostas para fazer este negócio de forma profissional. Antes de entrar nesta chamada, até comentei com o João, eu vi um vídeo da nossa última Tour Leadership 2.0 no Porto e as memórias que aquilo traz, a energia que aquele evento foi, foi algo incrível. Se tu estás no Brasil, se tu não estás no Brasil, tu não podes perder este evento, ok? Vai ser um dia de imersão neste negócio e a sério, vai ser incrível, ok? Tu podes, tu podes passar os próximos 3 anos a ensinar toda a tua equipa a fazer este negócio de forma profissional. Ou tu podes, agora, promover este evento e ajudar a tua equipa a lá estar. E tu fazes com que a tua equipa esteja dentro deste evento e elas aprenderem, ok? E deixares o António, deixares a Alba, deixares o João, a Mariana, todos os dias que vão falar e deixá-los aprender, ok? Vai ser completamente fantástico. Vou meter aqui o vídeo do Tour Leadership 2.0 para que todos nós tenhamos noção, noção, e no final, quando ele acabar, eu vou desligar a sala, ok, equipa? Um abraço a todos, tchau, tchau. Um abraço a todos, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Compreende-se o porquê que esta é uma empresa proibida que nunca te vai falhar. Empresa nunca te vai falhar. Empresa que sempre está a mais, porque muito como é. Não é que eu posso ter uma vez mais exigência, que é o nosso apaixonado por vocês. Muito obrigado, todo o nosso respeito, absolutamente. Amigos, estamos definidos na cidade de Ocoso, hoje em dia de treinamento, de habilidades, de liderança. Mais pessoas prontas para viajar por menos, viajar de gastos, ganar dinheiro viajar de gastos. Que saiba que vamos en serio, nos vamos despedir por o único, FILEMUISO PANICIÓN! VIRGINAS, VIRGINAS. VIRGINAS! VIRGINAS!